Habitar natural de milhares de espécies, o Parque Nacional do Juruena está em risco. O governo planeja criar duas usinas hidrelétricas dentro do parque e isso coloca em risco o patrimônio natural da região e do Brasil. Por que não pensar em alternativas para a produção de energia? Por que tomar uma decisão tão drástica sem consultar a sociedade? As hidrelétricas são um componente importante de uma matriz energética em qualquer país como o nosso país. Então não temos como não usar esse bem natural, porém nós temos que usar com esperteza. utilizando ferramentas técnicas com responsabilidade, é eleger aqueles espaços no território amazônico em que a construção das hidrelétricas tenha reduzido seus impactos sociais e ambientais em prol do desenvolvimento também. Acabou aquela história de pensar a Amazônia sempre de fora. Nós temos que pensar a Amazônia a partir dela mesmo, com a sua realidade, com os seus 23 milhões de brasileiros que vivem lá e como, de certa forma, a vanguarda do desenvolvimento nacional, onde a própria lógica do crescimento pode ser reinventada em bases sustentáveis pelo potencial que a Amazônia representa. Nós temos capacidade técnica, nós temos visão de futuro que permite que as decisões sejam tomadas olhando para um novo século, que é o século que a gente vive. Nós não estamos mais em 1990, 1980, nós estamos num momento onde a sustentabilidade é e deve ser o pano de fundo. E a sustentabilidade é balancear a complexidade ambiental com a social e com a econômica. Nós gostaríamos muito que o governo brasileiro usasse o potencial que tem junto aos seus técnicos, sejam eles do Ministério das Minas e Energia ou de pessoas da Universidade Brasileira, várias delas, que sabem e conhecem a matéria para mostrar que o Brasil tem condições, tem potencial e capacidade de desenvolver sua matriz energética mantendo-a limpa, mas diminuindo a parcela de hidroeletricidade e aumentando a parcela de solar, eólica e de biomassa. O Brasil é um dos poucos países no mundo que poderá demonstrar para muitos países que existem formas de entrar firmemente numa economia de baixo carbono sem necessariamente destruir o seu maior patrimônio, que é o patrimônio ambiental. E patrimônio ambiental é bom que se diga, não é do Brasil, não é do presidente que está no cargo, ele é dos brasileiros. E os brasileiros precisam conhecer e avaliar aquilo que está sendo trocado do seu patrimônio por algum outro uso. Legenda Adriana Zanotto